Oi, oi pessoas! Já voltamos para mais uma aula de matemática. Era bem curtinho o intervalo aí. Estamos de volta então. Eu sou a Prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e também uma camisa jeans. E já voltamos aí para as nossas aulas de matemática, né? Nós vamos então praticar um pouquinho e também tentar dar uma resumida nas informações que nós vimos da geometria analítica, todas essas fórmulas aí, mas que na verdade pode ser resumida de uma forma mais simples. Nós vamos para a nossa aula de número 79, então, como resumir a geometria analítica. Porque nós vimos aí, né, muita coisa nessas últimas aulas, mas vocês vão ver aqui, né, praticando ali com as questões, fica um pouco mais simples. Eu trouxe então, primeiro, né, esse resuminho aqui da geometria analítica, trazendo ali ponto, retas, distância, né? Então, nós temos aqui em cima a distância entre dois pontos, então, nós utilizamos, né, a variação do eixo X, a variação do eixo Y e a fórmulazinha da distância, né? Distância entre os pontos A e B. Aí, nós vimos as retas, né? Então, aqui ela tem um resuminho geral aí, trazendo as retas. Então, nós temos os coeficientes, né, que a gente viu o M e o N, então, aqui tem esses coeficientes, tem também a equação geral e a equação reduzida, que nós também vimos. Trazendo, então, um pouco dessas relações entre retas. Aí, tem também ali, né, as retas paralelas, retas perpendiculares, também foi estudada. E a equação fundamental, que daí é menos comum, né, a gente costuma utilizar mais a equação geral. E daí, aqui embaixo, tem também a distância entre ponto e reta, que também é muito utilizado, né? Nós vimos até ali no cálculo envolvendo a circunferência, que nós utilizamos a distância entre um ponto e uma reta. Então, por isso que eu digo para vocês, né, embora seja aí um conteúdo extenso, que a gente viu nessas últimas aulas, mas, de uma forma resumida, a gente costuma utilizar ali a mesma fórmula, né? Quando a gente viu ali as circunferências, nós voltamos, utilizamos a distância entre pontos ou distância entre ponto e reta. Então, lembrando dessas formulazinhas, ou como que chega nessa fórmula, né, já é suficiente. E daí, eu trouxe a primeira questão que nós vamos trabalhar hoje, que é do Enem de 2022. A reaplicação da prova, né, do Enem 2021. Aqueles alunos que não conseguiram fazer, apresentaram a justificativa, tem a reaplicação da prova, né? E daí, aparece como 2022. Então, a nossa primeira questão traz o seguinte. A escala de temperatura de Lyon, ela vai ser representada pelo D maiúsculo. Ela foi inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph Nicolas de Lyon, a partir da construção de um termômetro. Ela foi utilizada na Rússia, então, no século XIX. A relação entre as temperaturas na escala Celsius, que aí é o C maiúsculo que a gente utiliza, e a escala de Lyon, ela está representada no gráfico pela reta que passa pelos pontos A e B. Então, aqui nós temos a reta, o plano cartesiano, o nosso eixo horizontal, né, que frequentemente a gente usa o eixo X, aqui ela traz a temperatura em graus Celsius. E o nosso eixo vertical, que a gente chama de Y, né, aqui ela traz a temperatura em graus ali de Lyon. Então, nós temos o ponto A e o ponto B. O ponto A, ele passa exatamente pelo eixo vertical, e o ponto B, ele passa pelo eixo horizontal. E uma reta, né, que passa por esses dois pontos. Qual é a relação algébrica entre as temperaturas nessas duas escalas? Então, nós temos as nossas cinco alternativas, trazendo, né, cinco possíveis relações, onde nós temos o D e o C, né, ao invés de usar o X e Y, nós vamos substituir pelas letrinhas ali das temperaturas. Como é que nós vamos chegar, então, nessa relação, tá? Destaquei aqui, deixei bem grande a nossa imagem, o nosso plano, né, onde nós temos a reta. Quando a gente fala, né, em relação ali, ou equação, a gente utiliza, né, uma reta que passa por dois pontos, e aí nós temos a equação reduzida ou equação geral, né? A gente tenta utilizar a equação reduzida, porque ela vai ser mais simples, né? Mas, se eventualmente não foi possível utilizar a equação reduzida, ou quer utilizar a equação geral, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu trouxe a equação reduzida, então, nós temos Y, que é igual a MX, mais N. Só que aqui a gente precisa cuidar o seguinte, os nossos eixos X e Y, né, nós vamos utilizar uma letrinha diferente, porque o eixo X vai ser aqui, né, o C, do Celsius, e o eixo Y vai ser o D, que seria ali, Delayo. Então, nós vamos substituir, então. Onde tem o Y, eu já vou colocar o D, e onde tem o X, vou colocar o C. E aí, nós já começamos a montar uma relação, né? D é igual a M, vezes C, mais N. Lembrando que M e N são os coeficientes, né? O M vai ser o coeficiente angular, o N o coeficiente linear. Como que eu chego nesses coeficientes, então? A primeira informação que a gente consegue observar, que o gráfico, né, o ponto A da nossa reta, ela cruza exatamente em cima do eixo vertical, né? E aqui o A, ele vale, então, ali, ó, 150 graus, né? O que que esse pontinho, ele nos traz? Justamente o nosso coeficiente linear. Porque nós vimos que o N, ele seria, né, um termo independente, ele não tem nenhuma letrinha multiplicando ele. Então, seria exatamente o valor que passa pelo eixo Y, o eixo vertical. Então, aqui a gente já vai substituir. O N é igual a 150. O que que falta, então, para terminar essa relação? Descobrir o nosso coeficiente angular, o M. E aí, nós podemos utilizar, então, né, a fraçãozinha, onde nós teríamos a variação do eixo vertical, que ali foi o D, dividido pela variação do eixo horizontal, que seria o eixo C. Outra forma de chegar no M é quando nós temos o ângulo, né? Porque a reta, ela forma um ângulo com o eixo horizontal. Se nós temos esse ângulo, a gente pode utilizar a tangente dele. Mas, não é o caso, né, nós não temos o ângulo, então, a gente precisa descobrir a variação dos dois eixos. E aí, a gente sempre escolhe, né, eu vou fazer, então, do ponto A até o ponto B, então, a variação sempre vai ser ponto A menos o ponto B. Até aqui na fórmula, eu já deixei ali evidenciado, né, A menos B. Só para a gente não confundir, né, a ordem que está sendo feita. Se fosse feito ao contrário, o B menos o A, o resultado em si não iria modificar, tá? Mas, sempre cuidar para manter a mesma relação em cima e embaixo ali na fração. Então, aqui, eu vou olhar a variação, né? Vou fazer, então, A menos B. Aí, o que nós precisamos cuidar? Primeiro, no numerador, a gente vai olhar a variação no eixo vertical. Aqui no A, nós tínhamos ali, né, 150 no eixo vertical. No ponto B, se a gente olhar o valor do eixo vertical, é zero. Então, o numerador seria 150 menos zero. O denominador, agora, ainda seguindo a ordem A menos B, nós vamos olhar a variação no eixo horizontal. Então, o ponto A no eixo horizontal seria o zero. E o ponto B, o eixo horizontal equivale a 100. Então, ficaria zero menos 100. E aí, nós resolvemos, né? Ficaria 150 sobre menos 100. Quando a gente tem o menos, tá? Ou no numerador, ou no denominador, que é o caso que nós temos aqui, a gente pode levar aquele sinalzinho de menos para frente da fração, tá? Mas, isso a gente sempre cuida. O sinal de menos, ele está somente no denominador, posso levá-la para frente. Agora, quando o sinal está em cima e embaixo, ficaria positivo, né? Menos dividido por menos. Nesse caso aqui, a gente pode trazer o sinal para frente da fração, então, ficaria menos 150 sobre 100. Primeira coisa, posso simplificar os zeros. E aí, eu teria 15 sobre 100. E ainda posso simplificar por 5, né? Que eu chego, então, em menos 3 sobre 2. Esse seria o resultado ali, né? Simplificadinho. Lá, então, na nossa equaçãozinha que nós estávamos montando, nós vamos substituir o m por menos 3 meios. Menos 3 sobre 2. E aí, nós temos uma relação. Agora, se a gente vai comparar com as alternativas, nenhuma das alternativas tem fração. Mas, também não tem número com vírgula. Então, não adianta dividir o 3 por 2, né? Não vamos chegar na resposta correta. O que a gente pode fazer, então, para tirar aquela fração dali? Como nós temos um denominador 2, uma forma de simplificar seria multiplicar por 2. Porque a fração remete a uma divisão, né? Aqui, o C ali, eu estaria dividindo por 2. Só que, quando a gente multiplica um dos termos por 2, todos os outros termos, nos dois lados da igualdade, também precisa ser feita essa multiplicação, tá? Então, a gente pegaria o D vezes 2, menos 3 meios de C, também vezes 2, mais 150, também vezes 2. E aí, multiplicamos, né? Aqui, nós teríamos 2D antes da igualdade. No momento que a gente multiplica menos 3 meios por 2, eliminamos a fração, então, ficaria menos 3C, né? A gente mantém só o sinal e o numerador. E 150 vezes 2, que dá 300. E aí, sim, tem uma relação agora que não envolve fração. Mas, também observei que nas alternativas, as letrinhas estavam em um mesmo lado da igualdade e o número estava do outro lado. Então, nós tínhamos ali menos 3C no segundo lado da igualdade. Vou passar ele para antes do igual. E aí, nós teríamos 2D mais 3C igual a 300. Prontinho, agora sim, né? A nossa relação está completa. E aí, nós conseguimos marcar a alternativa correta, né? Nesse caso, seria a letra D. A relação entre as duas temperaturas, então, é dada por 2D mais 3C igual a 300. Prontinho. Utilizamos aqui, né? A equação da reta. Aqui, agora, eu vou trazer para vocês um outro resuminho. Aqui, trazendo as posições entre as circunferências. E daí, nesse resumo, tem o desenho, né? E tem também as formulazinhas da distância, aquela relação na distância com o raio, né? Esse resuminho é interessante vocês terem ele também aí anotado, né? No momento de que for estudar, já ter essas relações ali prontinhas para simplificar. E aí, eu trouxe também mais uma questão. Agora, ela é do Enem de 2016. Que traz um pouco, né? Da relação entre duas circunferências e também uma reta. Tudo isso no plano cartesiano. A nossa questão diz o seguinte. Na figura, estão representadas, em um plano cartesiano, duas circunferências. As circunferências C1, de raio 3 e o centro O1. E a circunferência C2, que tem raio 1 e centro O2. Elas são tangentes entre si. E também tem ali uma reta T, que é tangente às duas circunferências nos pontos P e Q, né? Um ponto em cada circunferência. Então, nós temos a imagem do plano cartesiano. A gente consegue visualizar as duas tangentes, as circunferências tangentes, né? Que tem um pontinho em comum. E também uma reta que é tangente às duas circunferências, porque ela corta cada uma delas em um único ponto. Vamos ver o que a nossa questão pede, né? Nessas condições, a equação da reta T é. Então, nós temos as cinco alternativas trazendo a equação dessa reta que nós temos aqui, que foi chamada de reta T, tá? Vamos ver, então, como resolver, né? Como chegar nessa equação. Essa questão aqui, ela traz, então, a posição entre duas circunferências, traz também a posição entre circunferência e reta, mas nós vamos aplicar conhecimentos lá da geometria plana para conseguir chegar na equação. Então, primeira coisa que nós conseguimos observar. Quando a gente fala, né, que a reta, ela é tangente, é uma circunferência, nós conseguimos, né, criar ali um segmento de reta que vai do centro da circunferência até o ponto que é o ponto comum entre a reta e a circunferência. Na circunferência maior, a C1, nós temos o ponto P, que é o ponto em comum com a reta. Na circunferência menor, a C2, nós temos o ponto Q, também é um ponto comum com a reta. Aí, se nós traçarmos, então, né, um segmento que vai do centro até esse pontinho, nós temos um segmento perpendicular, forma um ângulo de 90 graus, e também, esse segmento que nós traçamos é igual ao raio da circunferência. O mesmo para as duas circunferências que a gente tem aqui. Mas o que é importante notar? Que a reta e o eixo X se cruzaram em um pontinho, e aqui foi marcado o ponto R. Então, nós temos, né, segmentos ali de reta que nós montamos, e a gente consegue determinar a medida deles. Na circunferência maior, a C1, o raio era igual a 3. Então, do centro, O1, até o ponto P, nós temos ali o raio, assim como as duas tangentes, as duas circunferências, são tangentes entre si. Então, do centro da circunferência até o contorno, até a bordinha dela, nós temos o raio. Então, na circunferência maior, de novo, vai repetir o raio 3. Na circunferência menor, a mesma coisa, né? Nós temos o raio, temos o segmento até o quê? Todos vão medir 1. Esse é o raio da C2, tá? Prontinho, eu tenho aqui as medidas que eu já conheço. Mas aí, eu vou destacar essa figura para a gente analisar, né? Nós temos ali figuras semelhantes. O que seriam essas figuras? Triângulos, né? Quando a gente pegar ali a distância, aquela que nós traçamos do centro até os pontos, né? Formando o ângulo de 90, nós formamos triângulos. Esse triângulo, ele vai até aquele pontinho R, né? Que a reta cruzou o eixo horizontal. E aí, tem um pedaço que a gente não sabe essa medida. Aqui, eu vou chamar esse pedacinho de K. Ele seria, aqui na nossa figura, vou voltar para mostrar para vocês, do centro da circunferência até o ponto R. Então, de O2 até R. Eu não sei essa medida. Eu sei que um pedaço é o raio da C2. O outro pedacinho, não tenho ideia. Então, a gente vai chamar de K. E aí, como é que eu vou descobrir esse pedacinho? A gente vai utilizar semelhança. Porque eu falei para vocês, né? Nós teríamos dois triângulos. O triângulo menorzinho, que era aquele que envolvia a circunferência menor, vai ter hipotenusa, sendo K, e o cateto que forma o ângulo de 90, vai medir 1. A gente já sabia. Agora, o triângulo maior, aqui nós temos o ângulo de 90, a hipotenusa vai ser 4 mais K, e o cateto que forma o ângulo reto é igual a 3. E aí, a gente consegue montar uma proporção. Os catetos, então, 3 está para 1, assim como, hipotenusa agora, 4K está para K. E aí, a gente consegue determinar aquela medida ali, que nós chamamos de K, né? Nós multiplicamos, aqui é uma proporção, então a gente multiplica cruzado, e aí nós teríamos 3K é igual a 4 mais K. e isolamos, né? Deixamos a letrinha do mesmo lado, então 2K é igual a 4, então K é igual a 2. Aquela medida, então, que nós tínhamos, agora a gente já sabe, é igual a 2. Seria a medida que vai, então, do centro da circunferência 2 até o ponto R. E aí, a gente consegue determinar, inclusive, todo o pedacinho que vai da origem até o R. nós somaríamos duas vezes o raio da circunferência maior, somamos o raio da circunferência menor e o pedacinho que a gente acabou de descobrir. Então, somando tudo da origem até o R no eixo X, nós temos ali 9, a distância, né? Seria igual a 9. Para que eu fiz isso tudo, gente? Porque agora, o ponto R, eu tenho a coordenada dele, o eixo X vale 9, o eixo Y, né? Vale 0. Tenho, então, um ponto agora. Esse ponto pertence à reta. E aí, como é que a gente chega na equação? MX mais N, né? Agora, a gente precisa, então, dos coeficientes. Como que nós vamos determinar? Eu falei para vocês até na questão anterior. a reta, ela sempre forma um ângulo com o eixo X. Aqui, esse ângulo eu chamei de ângulo alfa, tá? E aí, a gente sabe que o M, que seria ali, então, o nosso coeficiente angular, é a tangente desse ângulo que nós temos, o ângulo alfa. Eu sei a medida dele, desse ângulo? Não sei. Eu posso descobrir. Porque aqui, nós não temos a variação do X e do Y, para chegar no M, então, a gente precisa usar a tangente. E aí, nós temos o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos um triângulo aqui, um triângulo retângulo menorzinho? Eu não sei a medida do alfa, mas eu consigo descobrir a medida do ângulozinho interno desse triângulo. E aí, a gente traz uma relação. A soma desses dois ângulos resulta em 180. Então, a gente diz que são ângulos suplementares. E, quando nós temos ângulos suplementares, a tangente do ângulo alfa é igual a menos tangente do ângulo θ. Aqui, o ângulo interno, então, nós vamos chamar de θ. Se eu descobrir a tangente de um, eu consigo chegar na tangente do outro. E aí, voltamos lá para o nosso triângulo. O triângulo menor, nós sabíamos, então, que um dos catetos era 1 e a hipotenusa era o 2, né? O K que nós descobrimos. E aí, nós temos o seguinte, a tangente de um ângulo é sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui, eu tenho, se eu estou considerando esse aqui, o ângulo θ, cateto oposto é 1, hipotenusa é 2. eu preciso do cateto adjacente. Aqui, eu vou chamar ele de A. Se eu tenho duas informações no triângulo retângulo para chegar no outro cateto, nós utilizamos o teorema de Pitágoras. Então, 2² é igual A² mais 1². Aí, nós teríamos resolvendo os quadrados, 4 é igual A² mais 1, então, A² é igual a 3. Precisamos tirar a raiz quadrada, né, para chegar no valor de A, então, A é igual a raiz de 3. Descobrimos, então, cateto adjacente, cateto oposto nós já tínhamos, então, a tangente de θ é igual a 1 sobre raiz de 3. Ou, efetuando a racionalização, raiz de 3 sobre 3. Descobrimos a tangente do ângulo θ, então, conseguimos chegar na tangente de α, né, seria menos, então, é só colocar o sinalzinho de menos e manter o valor da tangente. tangente de α é menos raiz de 3 sobre 3. E justamente todo esse valor da tangente é o nosso coeficiente angular, é o m. Então, a nossa equação que nós estávamos montando, nós vamos substituir o m por menos raiz de 3 sobre 3. Falta somente chegar, então, no coeficiente linear, que seria o nosso n. Aí, nós já temos um ponto conhecido, né, nós calculamos toda aquela distância do ponto r até a origem para determinar a coordenada daquele ponto, que seria o 9 e 0. E aí, se eu quero descobrir o n, nós vamos substituir o x por 9 e o y por 0. Aí, nós teríamos, então, fazendo já essa substituição, né, trocando os valores de x e y, 0 é igual a menos raiz de 3 sobre 3. vezes o 9 mais n. Aqui, menos raiz de 3 sobre 3 vezes 9, a gente pode fazer uma simplificação, né, ou multiplicar e depois simplificar. Nós teríamos menos 3 raiz de 3. Isolamos o n, então, é só passar esse termo lá para o outro lado da igualdade. O n é igual a 3 raiz de 3. aí sim, podemos concluir a nossa equação da reta. y é igual a menos raiz de 3 sobre 3 x mais 3 raiz de 3. Quanto 3, né, gente? Quanta raiz. Mas aí sim, conseguimos marcar a nossa alternativa correta, que essa relação, então, traz, né, a alternativa letra B. Então, assim, ó, essa questão foi para revisar de tudo um pouco, né, a parte da geometria plana, triângulos, semelhança, a questão de ângulos, né, ali a tangente que nós trabalhamos, triângulo, retângulo, e aí envolver tudo isso com a geometria analítica que nós estudamos. Então, é uma questão boa aí para a gente retomar bastante conteúdo. Aí, gente, né, pergunto para vocês, vocês conseguiram compreender, né, o estudo da geometria analítica, ficaram com dúvidas. Eu vou deixar aqui para vocês os contatos, o Instagram e o e-mail. Se vocês tiverem dúvidas, se tem alguma questão que vocês estão com dificuldade, mandem mensagem, dá tempo ainda da gente trazer essa questão para a aula, para trabalharmos juntos, e vá lá no YouTube, confere as aulas que já estão por lá, né, de todos os componentes aí do Pré-ENEM 2022, retoma tudo certinho e partiu passar.